Beleza pessoal, aqui quem tá falando é o Max, sejam bem-vindos ao canal de Miriano e o caminhão está passando logo agora que eu comecei a gravar Beleza pessoal, voltamos aqui com a nossa série aqui de Winninger Level 2002, estamos jogando com nossa seleção brasileira Meu, nós estamos jogando muito cara, nossa, deu um vídeo passado aí, nossa, nós jogamos demais contra as seleções Mas hoje é o teste de fogo hein, por quê? Porque nós vamos jogar contra a Espanha, cara É moleque, vou pegar a Espanha e a Nigéria, a Espanha tem o Raul né, que é o artilheiro, vamos ver aqui Bom, o Ronaldo tá com 12, Raul com 12 também, assistentes ao nosso Rivaldo está soberano aí Beleza, vamos partir aqui então para a gameplay É, vamos aqui ver a nossa formação Vamos colocar na nossa formação Master Beleza, vamos ver quem tá cansado, Ronaldo tá azul, dá pra jogar Vou tirar o Rivaldo, vou colocar o Edilson, vai Vou colocar o Ronaldinho no meio pra dar uns passes Rock Jr. tá cansado, vou colocar o Edmilson Nas águas, o Edmilson era zagueiro né Beleza Mas então mano, temos que ganhar Nós ganhar mano, nós praticamente Dá um passo Espanha Para o título E do lado esquerdo Brasil Por enquanto nós estamos invicto hein Ronaldo Nunca peguei pra jogar Liga, eu sempre jogo Master Liga nesse jogo né Tá aí ó Edilson, ó Um lance muito duvidoso Dois impedidos Vamos lá, vamos lá Beleza De alta volta Isso 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 Edilson, credo Olha o tanto de espaço que tinha ali Ele jogou na mão do goleiro Meu Deus Vai Ah, eu ia fazer uma tabela mas não deu nem tempo Puiol, a Mendieta Jogava muito Mendieta hein Lúcio De perto Tá Ronaldo Essa daí Ah, melei né Toco pro Ronaldo Nossa Deixou no chão Mas não consegui Concluí a jogada Isso é louco Vamos lá, vamos lá Romero Romero Vai, 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 vai Isso Isso Ah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ui, meu Deus Produtrizio Ronaldo Toma Não deixa, não deixa Esse Luiz Henrique é aquele lá que foi técnico do Barcelona É ele mesmo Não deixa, não deixa Meu Deus Caramba Tá Caramba, moleque Roberto Carlos Vai, 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 vai Roberto Isso Cruzou Oh Tá teste Ih Raul, velho Tomou a bola pro Raul Ele prende a bola Bem Ele feita muito a jogada Perdeu de fazer um belo contra-ataque Daqui a pouco vão arrepiar com o relinho Vai, Ronaldinho Ronaldinho Ah Meu Deus, isso não é bom Aí você vê a diferença dos caras que estão na reserva pros que são titular, né Nossa, sem querer eu fiz isso Isso Agora foi pro querer Agora foi pro querer Ronaldo Oh, na trave Pugou Tendilson do céu Cê é louco, mano Beleza Caramba Foi um bom jogo Foi um bom jogo E aí? Bom primeiro tempo, né Quer dizer, o jogo não acabou ainda Tá, vamos Vamos pra cima Pra cima Tá, tá Opa Beleza Ok, agora é a hora, Edilson Agora é a hora de você mostrar que você é bom, moleque Edilson Aí Toma 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 Caramba O Capetinha, né, mano Os caras chamam a velha de Capetinha Nossa, ele era chato jogando no Corinthians aí, velho Louco chato E a treta que teve lá em Palmeiras e Corinthians na final do Paulista Nossa, mano Era o dia do meu aniversário aquele dia Palmeiras tinha que reverter Toma Caixa Eu lembro que o Palmeiras tinha que reverter, mano A gente fazia uns 5 gols, eu acho, velho Tinha tomado goleado no primeiro jogo Aí o Palmeiras tava ganhando de 3x0, mano Nesse jogo A gente tinha que fazer mais 2 gols Pra levar o título, um negócio assim Ou pra levar pros pênaltis O Palmeiras tava jogando bem Aí teve aquela treta lá Acabou com o jogo Ó Nossa Nossa Onde a galera Vai um delírio, Palmeirão Mano Mano Eu não esperava Olha Por enquanto 3x0 Baixinho, velho Vai vencendo Você é louco, velho Olha Da hora, né Você é louco, goleiro Nem se mexeu 3x0 na Espanha Acho que é um placar mais elástico até agora, hein Teve 3x1, né Que eu não tomei gol Se eu não tomei gol Opa Nossa Vai disso Olha o chute Ah Eles tão jogando bem Vesteu na área Olha Ó Caramba, bolete Trabalhando a jogada Cruzou Gol Cala a bola do fundo da rede Ele é matador Caramba, mano Baixei um pouquinho meu fone Estava muito alto Caramba, olha só, velho Que falha do goleiro, mano Olha só Oxi Espalhou pra dentro o goleiro, mano Você é louco Aff 4x0 Eu pensei que ia ser o jogo mais difícil da temporada Tá sendo o jogo mais fácil É porque eles tão saindo demais, né Com o ataque, ó Olha aí Olha aí, ó Ah, olha aqui É o Kleberson Não Aí você ramelou Ramelou, ramelou Eles saem mesmo Sem dó, né Pro jogo E erro Então fica Uma vaga muito É o Cacilhas Aí já era o Cacilhas Nem vi Um cruzamento Caramba Massacre Você erraria esse gol Eu furava a rede Era o Cacilhas Mesmo, hein Cabeceia Chegou na maldade Que isso Caramba O Max não ia chegar nela, não Ai Tomei O Edmilson Tá jogando bem, hein Tá jogando bem O Edmilson também Entrou muito bem na partida Não deu nem chance Que os cara Oi Pro gol Nossa Massacre, mano A minha altura Bendita Putz Explode, galera Brasil Cê é louco A gente se jogou bem, hein Mano Caramba Beleza Vamos pro segundo jogo Então Beleza Já estamos aqui Na escalação Do segundo jogo Do vídeo Tá aí Ó Vamos ver aí Quem é que Está Ó O time Tá todo bom Beleza O Cleberson O Cacá Tá melhor Vamos colocar o Cacá Que tá melhor Que o Cleberson Apesar que o Cleberson É monstro, né Mas o Cacá Tá Mais forte Fisicamente O time É isso, né Força total Contra a Nigéria Vamos aí A bola está rolando São 45 minutos De emoção É isso aí Do lado direito Nigéria E do lado esquerdo Brasil Vamos lá Agarroa Caramba, mano Regaçando, hein Mano A Espanha, hein Não tem impedimento Não temos nem chance Ronaldo Pro gol Descanteio Descanteio Aí eu acho Será que eles tinham o Canu aí? Sei que no No legal level 4 Tinha o Canu sim Aqui Agora Se em 2002 Ele estava aí ainda Acho que estava sim, hein O Canu Acho que está no banco Impedimento marcado Esse é número 4, né Mano Grandalhão Cê é louco Gilberto Vem, Gilberto Vem, moleque Vem, moleque Olha só Confeito pro rival Não deixa Não deixa Vamos, Juninho Vamos, Juninho Fica olhando, Juninho A bola passa da sua frente, Juninho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Iopo Nossa É o Ronaldinho Fez a filha Tocou por meio Pra ninguém Rivaldo Pro gol Puta Ah Acredito, mano Nossa Cê é louco Nossa O Rivaldo Não conseguiu Não, não deixa Tem um cara Não sei se é esse maluco Tem uns cara aí Na Argentina Que corre 19, hein Tem que tomar Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Não sei se é esse Onishebe aí Não sei qual que é Ok Domina a bola aí Isso Ronaldo Ah, eu fiz a tabela O que que cê fez Mano O Ronaldo Tava sozinho Vamos, Roberto Vamos, Roberto Certo, Ronaldinho Vai pra cima, Ronaldo Opa Sobrou pra ele Esse eu quero ver O portunista O portunista O portunista Olha Cê é louco, mano O Ronaldo aqui é muito bom Ele é muito bom Vamos lá Vamos lá Deixa não Não deixa não Vem, Kaká Que passe pro Ronaldinho Ronaldinho Aí, o Naldinho Caramba Tava devendo, hein O Naldinho Caramba, mano Caramba, Ronaldinho Tava devendo o gol Assim, cara a cara Tava perdendo todos, né Nossa Acho que não é campeão Aqui, já Filho da primeira Tava Tava campeão aqui Eu acho, hein Não sei, hein Vamos ver Vamos ver Segundo tempo Vou colocar o Kaká Cadê, moleque Cadê, cadê Cadê Será que tá todo mundo bom, né Vou fazer o seguinte Vou tirar o Kaká Vou colocar o Ronaldinho Lá no meio Não vou descansar O Ronaldinho, né Ele tá Vamos colocar o Edilson Pesar que ele tá ruim Ah, não vai dar Ah, vai tá bom Deixa assim mesmo Vai Será que ele é azulzinho Depois eu coloco ele Vou colocar ele Vamos lá Vamos lá Olha que habilidade Que o Rivaldo tem, né Nossa Cada vídeo que eu gravo aqui Dá vontade de gravar Master Viga, mano Eu vou terminar de gravar Esse aqui primeiro, né E passar no canal Depois eu gravo Master Viga, né Eu não vou ficar com um monte De vídeo aqui No meu computador Pra mandar ainda Eu já tenho Acho que se eu não me engano Aqui, ó Já tá gravado Acho que uns oito episódios Aqui gravado já Ou menos Eu não sei De Top Gear 2, velho Já tudo tá gravadinho aqui Só tô esperando O momento certo Pra me mandar no canal aí Eu ia mandar ele, né Mas eu resolvi mandar Esta série aqui Primeiro Cabeceia Né Agarrou Vamos ver aí Não sei também Né Quando esse episódio Vai sair aí, né Talvez eu já tenha Pelo menos postado Um vídeo aí De Top Gear Não sei Não gosto de De ter muita série Em andamento no canal Porque é ruim Nossa, Ronaldo Meu amor Tá cansado Eu não gosto De ter muita série Rolando no canal Senão eu fico Meio perdidão, né Cara Vou tirar o Cacá Vou tirar o Cacá Acabo com o Cacá O Edilto Capetinha, mano Aí eu fico Meio embananado, né Então Como acabou já Uma série Esses dias, né Já tá finalizada a série Se vocês gostam De Top Gear 1 Já tá aí Finalizadinha aí Tem uma playlist aí No canal Jogo completo aí Ficou bacana Veri o jogo Olha lá Ela foi disso Por que você não foi na bola Seu fresco Domina Isso Nossa, Juninho Olha isso Ah, não É Você é louco A tabela aquela Desconto Qualquer Ó Só o tapa, moleque Falar nisso O Rivaldo salvou a gente No vídeo passado, hein Contra Foi contra quem? Enfiada Eu não sei, mano Esqueci contra quem que foi Mas ele salvou aí E fez um gol, né Ai O Edson Estava sozinho Aqui embaixo Não deixa, Roberto Roberto Carlos Tá mais pra defender Mesmo Porque pra atacar É Vai, 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 vai Não Isso Cafu Cabeceia Marcos Vai acabar o jogo E o Brasil Nossa O Brasil Tá monstruoso Claro que foi o Brasil Tá monstruoso Nesse campeonato Olha, oito chutes Contra um deles Ronaldo, Ronaldinho E Juninho Fez o primeiro gol Que eu me lembro Aqui no campeonato Tá, vamos ver como ficou A nossa classificação Aqui, ó Brasil com 36 pontos Abrimos oito pontos De vantagem já Para a Espanha Confronto direto aí Valeu muito aí Né, mano E foi uma goleada Né, cara Convenhamos, né Beleza Então é a Espanha Segundo com 28 Alemanha em terceiro Argentina Em quarto Inglaterra Em quinto Turquia Croácia E Ucrânia Beleza Vamos ver aqui Quem é que está É No Beleza Voltei aqui Tem um probleminha aqui Mas aí já resolvi Tá É Quem é que está Aqui onde eu comparei Ah tá Quem é que está aqui Na liderança Com 14 gols O Raul também Está com 14 gols Que cara chato Na liderança Aqui das assistentes O nosso rival Ainda está com 9 Beleza Então é isso Vamos ver aqui O nosso calendário Cadê o calendário Não é isso aqui Esse aqui que é o nosso calendário Beleza Temos mais 3 jogos Vai dar certinho Vamos fazer esses 3 jogos Em 2 vídeos Os próximos 2 vídeos É Vai ser assim O outro vídeo vai ser Contra o Senegal E Camarões E o último vai ser Contra o Japão Que vai ser Gente Eu acho que a gente vai levantar Tá Deixa eu ver São 3, 6, 9 É Eu acho que se nós ganharmos O próximo jogo Nós já vamos estar Com a taça nas mãos E é isso Falou Valeu Até a próxima Fui